Olá pessoal, hoje eu vou fazer esse meio aqui no cadeiro Eu vou fazer o momento, então eu gosto, mas eu vou fazer o meu cadeiro A minha querida toalha Que eu vou dobrar Eu vou ficar aqui no cadeiro, né? Como assim? Aqui no cadeiro, senta Você quer sentar aqui nesse cadeiro? Senta, fica a vontade, seja bem linda Diva que eu posso quiser Eu vou fazer o meu crio Bem linda que eu vou fazer a sua vida Eu vou fazer o meu crio Eu vou fazer o meu crio O que é? Eu vou fazer estraga-proto também. O que é? O que é? Ou 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 é? É muito!!! Pode ser? Ou é que a cor eu vou sair por cima? Ou é? Ou é que o drugstore vai tirar aqui? Ou é que a cor eu vou sair por cima? Ou é mesmo? O segundo o segundo? É que o segundo o segundo? É, então eu vou ir a ver. O segundo? eu espero que você tenha relaxado com o 6ml ai gente olha meu melão que lindo, olha o brilho, olha o brilho sou uma princesa mesmo né, olha só tchau tchau oi, hi, how are you? eu sou a Ana Traga bora conversar com a lei eu vou usar o zero pra entrar no rosto não me pergunte se essas mochinhas são uma marca da vida a bruminha me tem desde pequena então as marcas dela brincar e me riscar ficaram marcadas entratando a pele entratando pois tá com a cara brilhando eu venho com meu corretivo da playboy eu só uso corretivo galerinha aqui na minha olheira, na minha manchinha sabe? porque eu tenho bastante mochinhas e bastante olheiras ai você fala não levantando é que você não tem não olheiras, cala a boca você não tá vendo? eu decido isso de orelha ou não calma olha minha esponjinha gente, tô soltando a calça depois eu venho macetando essa 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 esse corretivo tá no meu rosto tá vendo? tá vendo? tá vendo? opção a gente vê tanta diferença quando eu passo aí eu sou outra lamadraga e galera, não pode faltar o deliador é o deliador favorito olha, nossa ele é assim e assim e é de lápis e meio pra pra dentro de vocês tá vendo? tá vendo? tá vendo? só toma esse cantinho pra assim assim e olha deixa eu dar e fica idente com mais olhinho eu vou fazer o deliador favorito da Bru que vai gostar com o item mas eu tô um pouco a comer FDS porque eu acho muito lindo olha esse efeito pro bebê seu eu adoro e agora e agora vamos com o meu batom da Max Love não podemos com esse batom não não ainda mais palhentinhas ainda mais palhentinhas pra dar uma arte saudável na cara e aí gostaram? você dá aqui nota pra mim lamadraga 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 da um like aí galera da um like aí bye bye